Música Tem momentos que a gente precisa de segurança total e sem dublê. Por isso quem mais entende de proteção, o nosso Sempre Livre, evoluiu muito. Mudou para Sempre Livre e Proteção Ativa. Seu novo formato se ajusta melhor ao corpo, mas a grande novidade são esses canais. O fluxo é absorvido pela cobertura sempre seca e fica retido pelos canais, sendo distribuído dentro da zona de extra proteção exclusiva de Sempre Livre. O fluxo fica no centro, evitando acidentes. Sempre Livre e Proteção Ativa também tem com a cobertura seca e suave, viu?